Música Companhia, Ítalo, França e Conexão Rossi, Fim de Produções, tem a honra de apresentar A dobleca, Autoriza, Princesa, Conexão Rossi, Fim de Produções, tem a honra de apresentar A dobleca, Autoriza, Descima, vai trabalhando a equipe da Paraíba, a incissão, é a equipe que representa Vai descer agora a equipe que representa, lojão Fortaleza 10, Aras LF, aí desce da equipe de Macapá Aí pra face, controla a posição legal, abraça bem na direita, fez a volta, montando uma alazã E aí, Manoel Neto, aí desce a 50 pra face, vai desce a 50, desceu tudo Agora o Banda só vem pra correr, vamos lá, vamos lá, Chico Lopes, prepara, vem Edio vai no, Edio, Edio Santos vai movimentando, vamos aí Aí desce o Manoel Neto, trabalho perfeito, o peixe na mão, se lado, é equipe do Parque Zagão Vai pras faixas, vai pisando o freio Ó o Boa Escapão, vai passando Amado, Amado, vamos lá, para Chico Lopes, essa pista A dupla que autoriza, abriu-se a segura, vai descendo, trabalhando, vai da contra Mãoel Neto, vai exigindo, posição legal, aí desce aí o Wilson Wilson, na cada boi, vai entrega aí o Chico Lopes, fez a volta, Edio Santos Aí a fera, descendo, vai pra faca, segura Vai descendo, trabalhando, exigindo, aí desce pra face, acredito, pensou no braço Vai, ó, em especial, para ser atenta da cena, trabalhando aqui, tem que representar Capitão Boço, representa o Parque Fukuda, aí pras faixas, acredita, trava nos dedos Muito bem, só no braço, deixa aquele brincar, aí Pois é, aproveita dentro, vamos lá Te peço, por favor, não chore nunca mais amor Oh, calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem de fazer amada Amar, amar você, até você se amar E me amar, calma, a sua insegurança não te leva a nada Aí desce, Rafael, trabalhando, controla, posição legal, vai encostar ali as 10 horas Comprido, 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 vem lá, comprido, vem Galilho, para Galilho Aí desce, pra faca, Rafael, exigindo, controla, sai da cena, acredita, trava nos dedos Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer A dupla que autoriza a presença, agradecendo, vai para, trabalhando, vai da capa Boi, entrega, Galilho do Camarão, mandando em mão da raça Pente Rossi, concorrendo à premiação da categoria Amador Vai desce, pra faca, exigindo, vai, ai, meus pinhaços, segura, vem Acabou, meu quadro, foi bom Prepara 199, Lucas, Fanny, a dupla que autoriza a presença, vai mudando a cena aqui Vem que representa Parque, Patrick, filho É, que ele pujaram, quem sabe a gente vai para a parte, vai pesando o braço, resiste ainda, Marucai Tá no boi da sua vez agora, vamos lá, vim se liberado, vamos A dupla que autoriza a presença, vai mudando a cena, trabalhando Aí desce, Galilho do Camarão O trabalho é perfeito, monta do Marrosinho, chegando para cá, Lucas Fanny Lucas Fanny, vem Lucas, para Lucas Aí desce, Galilho do Camarão, trabalha perfeito, assurado, desce o mal filho Aí desce, acredita, o Boi, quiser que lembra, que assim, se ele vai só A terceira, uma ordem, sai para cá, do Boi, que autoriza a presença, vai Vamos lá, contra a mão Deixa passar, bom em movimento, pega para correr A dupla vai descendo, trabalha perfeita, a dupla se apresenta, controla Aí desce para a parte, aí Lucas Fanny, é a 199 Acra Fanny, Lucas Fanny, vai passar, Lucas Fanny É, 121, a sensação A dupla que autoriza a presença, grava com a cena, trabalhando Se apresenta, vai lá, esse não há, 217 É a cara de Lujão 4, 211 Aí ele vai para a faixa e botando as dedos, mas acredita, trava nos dedos, vai desequilibrar, cai. Zé Guinei virado em seguida, vamos, Rafael Guinei. Aí ele vai trabalhar nos reservas, olha o carro do carro do Boi, fez a volta, aperta o nó, vai para a faixa. Ele acredita, trava nos dedos, dá direito, o Boi, pensando no braço, desequilibrar, cai. A NSA para a faixa e o Boi escapulita, ganha. A pinta liberada para a dupla, a turista para a corrida, vamos lá procurar, balança, a manhã, a pinta liberada, vai, moi. A dupla é a toda, o gesehen man, mano da raça, aperta o Rossi, vai, doutor Merger. Ele fez a volta aqui, tem que representar a piaçada, as rachas, a Aragua Dines. Aí na pista, Rafael Guinei. Alô, Rafael, vem, Rafael. Vai para a faixa, olha aqui, tomou em pé, só no braço de Zé Clebrecai. 4.68, vem em pézinho na 4.74, vem em pézinho, vem em pézão. Em pézinho, em pézão, em pézão, em pézão, é pai e filho. Aduba lá, descendo o trabalho perfeito, fez a volta, controla, ainda é chegando aí com tantas. Acredita, trava no centro da direita, tomou em Zé Clebrecai. Valeu, mãe. Valeu, valeu. O senador do grupo, asa branca. É a dobra de Belém, vem agora, Neguinho Guzmão, vem Neguinho Guzmão. Agora, Neguinho Guzmão, vem para cá, descendo o pézinho, vai trabalhando o pézão. Pai, filho, que se apresenta, ajuda, pai, que o carro vai me passando, pai, ajuda. Aí, desce para a faixa, acredita, só entra. É, vou pôr na direita, vou desacredir meu segundo pézinho. Representa a supermoda, confecções, Castanhal. A dobra de Castanhal, que se apresenta, busca lá, pega para a poeira, passa a poeira na frente e cavalo atrás. Poeira na frente e cavalo atrás. É um show de boiada, é um show de espetáculo acontecendo. O Hélio aqui vem, agora vem o Hélio, agora o Hélio. Eita, vem o parque, Fucuda. Aí, desce para a faixa, controla, vai Neguinho Guzmão, trabalhando, vem da volta, controla, vai para a faixa, o boi, pesão no braço, desacredir meu, vai não cai. Reino, no sul, lá no céu, pra dentro, vai o Hélio. Aí, desce Paulo Vitor, trabalhando, vai Hélio, montando, animal da raça, Peite Rossi, Belência no mal, ocorrendo a pontuação da categoria, Manu. Aí, mais, Peite Rossi. Aí, desce para a faixa, vai o Hélio, Fucuda. Aí, desce para a faixa, o boi, desacredir meu, cai. Valeu, hein? E aí, valeu muito, borau, que volta para a Vino o São Cristiano, virando o Guzmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A da praia, o Hélio, Fucuda, vai, 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 vai. O Cália que desce, na cabra do Boi, entrega a sessão, agradeço pra gente, fez a volta, vem o Célio. Bora, gole, bora, gole, bora, vai, 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 vai. Aí, desce para a faixa, a sessão, o Montre, Mausailho. É que me pô, que viu o Guedes, leva na direita do Moisés... Rafaela de Minas de Ney que vai na volta, agora no bolo da sua vez, dobra que autoriza, abriça a sangra, 651, vamos, aí desce Rafael trabalhando assistindo, vem Edio Santos, vem Edio Santos, Edio Santos é quem vem agora, vem Leandro, vem Leandro, aí desce para as partes, o bolo resiste, aí ele pesou no braço, partiu, foi embora. O bolo de Altoniza, abriça a sangra, o tambor já caiu, vai bom, aí desce ele vai de um tanto, Leandro Corrêa, quem vai, o gerado aqui, que representa Aras e P, dobra de casa, aí é voltado, vem, NR, vem NR, aí está aqui para a parte, para a dita, a traga, não tem o bolo, vai desce, é que ele brilhar o cara, né? Valeu, Danilo, 756 5 acne, vai desce, é que ele brilhar o cara, não tem o bolo, vai desce, é que ele brilhar o cara, mas ainda tem o bolo, tem o bolo, ele não tem o bolo, vai desce É 732, esse bolo, sempre tem o bolo daходa, faz o bolo, meu interior, passe o bolo, tenham o bolo, né? Olha, ele que sabe, na teca, volta o nosso lado, vem Paró, vem Marinho, é que vem, que representa a parte, Patrick Filho, Equipe de Buzgaru Vai se apresentar Buscar lá Arruma pra coibar Banda na casa Deixa passar Pui Bom demais da conta Vai Pui A dupla se apresenta Vai Paulinho do Cás Trabalhando Se apresenta Paulinho Vem a 7, 5, 3 Vem a 7, 6, 9 Vem Rafael Dourado 7, 5, 6, 9 Vem Marquinha o Boi da Grota É isso? Isso Vai pra fazer o Boi Dezé que ele vai ficar Valeu A costaria prepara Paulinho Falou Galego Na 216 Voltando na sequência A dupla que autoriza Abri-se a sempre Vai Pui Aí desce Rafael Dourado Vai montando Produto Rolandias Animal Zairo Fez a volta Controla Equipe de Belém Marque Rafael Dourado Aí a 7, 7, 7, 9 Vai pras partes Acredita Trava do Cego Tá canhosa Valeu Boi A dupla que autoriza Abri-se a sempre Vai crescendo Felipe Nunes Vai para o Boi Entrega Mano Alberto Trabalho perfeito 54 Sempre acessando Vem a pista Vem a amigo Vai pra Pai Pesou no braço Foi Não É Boa Já tá de mala arrumada A dupla que autoriza Abri-se a sempre Busca lá Boi Para o Boi Deca passar Boi Bora lá Vamos Sessão A dupla que autoriza Trabalhando Se apresenta Vai Sessão Vai Taino É Pago e Justo Guedes 328 Ele vai na caldo Do Boi Trabalho perfeito Fez a volta Boi Fica pra trás Ok Quem Vai applications Abri-se a sempre Vai Boi Descendo Trabalho Você apresenta Controla Vai Boi Aí Desce para fácil Bosarinhas Generador Controlando Vai Boi Aí Desce Rafa Vai pra Sáfio Boi, escapuliu, partiu, foi embora. A dupla que autoriza a presença, vai descendo, trabalha perfeita, a dupla fez a volta. Aí vira cara, equipe do parque, rancho, alvorada, peixe Boi. Aí pra Sáfio, botar linhas perdionais, controla. Ele trava nos dedos da direita, o Boi pesou no braço de Zé que ele vai resistir, sai ele, mas não cai. Vai, a dupla que autoriza o descendo, trabalhando, vai, ele viu. Vem lá no seu lado, vai lá lá, como entrega ele viu. É instância JT, é equipe de Impera 3, suba do Maranhão. Rafael Paz, ele prepara, chega pra cá, movimenta. Ele trava nos dedos da canha, do Boi, de Zé que ele trabalha e cai. E para o salão de aquecimento. A dupla que autoriza a presença, que eu vou aguentar, trabalhando, se apresenta, vai, Rafael Paz, e vai, vai, Felipe Nunes. É equipe que representa a parada da casa, do Boi da sua vez, vai, Rafael. Vai pra Sáfio, botar linhas perdionais, controla, vai, Rafael, Boi, pesou no braço, segura, rápido. A dupla que autoriza a presença, que o descendo, trabalhando, se apresenta, vai lá, Pipil. Vai César Moura, acionado, Rancho, bom sossego. É equipe de Nova, em Boteia, vai pra vinte, desceu tudo ali, nossa senhora. Retorno, vai, tá aí, Jotinho. A dupla que autoriza o descendo, trabalhando, vai, Taylo, Taylo na casa do Oi, entrega a sessão, o trabalho é perfeito, fez a volta, faz a gestão, aperta o nó, controla, é equipe do Pátio Justo Guedes, é equipe de Castanhal, é a dupla do Pará, que se apresenta, controla, vai pra Sáfio, entrava no dedo. O Zé Gônio, agora vem do Boi da sua vez, o Zé Gônio. Trazer aí a picha aí, a autorização lá, para ver o Boi. Trazer a autorização lá. O Zé Gônio aqui, vai pra Sáfio, 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 vai, aí desse Galego, trabalhando, volta, animal da raça, peito e roça, e desce o Galego. Vai o Galego, na Calo Boi, trabalha perfeita, a dupla, abraça bem na canhota, aperta o nó, aí desse Galego, fez a volta, acredita, aperta o nó, vai lá. Volta, animal da raça, peito e roça, e representa a prima, as locações, ele trava nos dedos da canhota. A dupla vai descendo, trabalhando, vai, bebiu, na Calo Boi, trabalha perfeita, a dupla, fez a volta, vem sessão, 46, sessão, chegando, vira a sessão, aí desce pra Fá, que botarinha, velho demais, acredito, foi pesou no braço, desequilibra, resiste a ele, mas não cai. Amo, moleque cachorro! Sentimento sem fim, amo você! A polícia estão tentando por não, dopla de altura, abrindo, já sangra, não, obrigado. Tchê, 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 mais chão! Me deixo, 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 me deixo. Aí pra Fá, já controlando, posição legal, ele acredita, trava no dedo da direita, o Boi, escapuleu, para a oportunidade pra correr, ele vem sinto pra dupla, pois tem aproveitamento, o Boró que volta agora, vem do Bonet, a vez, ele não vem na pista, a dupla de autoriza, a brincação, vai para o José Cunho, aí desce José Cunho na Calo Boi, ele faz a volta, aperta o nó, Chico Lopes, prepara e vem, aí desce pra Fá, José Cunho, ele trava no dedo da direita, o Bonet, o José Cunho na Pesão no braço, resiste, mais um viste esse Boi aí, Chico Lopes, aí desce Chico Lopes na Calo Boi, travada perfeita, vem Rafael Pazer, vem lá, Vista, vem Rafael, aí desce pra faixa, vai Chico Lopes, controla, trava no dedo do Boi, pesou no braço, escapuleu, partiu, prepara e vem, alô, elegeu, prepara e vem, olha o pessoal, não pode mais fazer a voltinha não, a disputa é uma rodada só, vamos lá, deixa passar, Boi na frente, cavalo atrás, Boi na frente, trabalha o perfeito da dupla, se apresenta, vai Galego Tantas, trabalha o perfeito da dupla, praça bem na direita, fez a volta, monta de mal, tordilho, vai Ruzilho, elegeu chegando, vai pra faixa, aí segura, pra ver, suba de caratia, equipe do Maranhão, que vai, ó Boi passando, vai escavando, busca lá, deixa passar, Boi na frente, cavalo atrás, vai Boi, aí a 400 e 3, aqui se apresenta, Galego Tantas, cadê o Galego Tantas, chegando pra cá, Alô Helio, vai preparando, aí desce pra faixa, Eliseu, aí botar a linha, perde a imagem, acredita, trava no dedo da canhota, mas eu acredito, Felipe tá aí, é Amador B, né Felipe, profissional é por outro, não é isso? É o Amador B, ok? A categoria Amador B, prepara as montarias, vem pro salão de aquecimento, bora Bebó, arruma lá pra coisa, deixa passar, Boi na frente, o Amador B, vamos preparando, chega pra cá, segunda vez, tem que passar agora, não pode voltar de pontes alguma, tem que passar pra lá, tem que passar pra lá, Boi não, pode tirar pra cá, o Sérgio Guzmão, se encontra aí, no andar, que bancada, vai Boi, aí desce Paulo, vai trabalhando, Helio, vai botando, animal da raça, peito e roça, trabalhando perfeito, fez a volta, controla, e assim pra parte, o peijão do braço legal, resiste, vai rodar, que acenda a 600, 269, pelo Hélio Santos, repare bem, a dupla que autoriza, a polícia sangra, vai bodecendo, vai Taylo, equipe do Parque, Júlio Guedes, equipe de Castanhal, fez a volta, vai em botarinhas, primeiro de nós, acredita, trava no seno, da turma, tudo bem, que o Júlio Guedes, vem na rola e cai, eu quero ver, eu quero a sequência dessa, boi, tiram os pés com a mão, categoria, Abadou, Abadou, prepara as voltarias, vem pra cá, o Abadou vem, prepara e vem, aí descendo, é Edio Santos, fez a volta, controla, Leandro Carrão, correu ao seu lado, vai pra faixa, o banheiro, segura, Rafael Dourado, movimenta, ele sabe pra cá, o Rafael Paz, a dupla que autoriza, abriça a sangra, vai Paulinho do Gás, vai o Baixão, tá abonhado, o Boi ficando pra trás, o Boi continua, vai a dupla, fez a volta, vai Paulinho do Gás, monta animal, Castanhal, Rafael Dourado, vai pra faixa, expressão, 153, o Boi, escapado, vai na pista, Rafael Dourado, a ser variante, agora aqui, quem representa, é o Parque Rafael Dourado, dupla de Belém, capital, a dupla que autoriza, abriça a sangra, vai Rafael, montando produto, rolando e esse, produto rolando e esse, aí vai na calma, trabalha perfeito, abraça bem na jota, amarra, fez a volta, desce pra faixa, vai, um, dois, três, do Boi, desequilibra, resta esse, essa montaria, prepara, vem o Rafael Dourado, três duplas, resta pra finalizar, oito duplas, erraram, uma dupla somente fez, três, três, só seção, quem fez, aí desce, ainda trabalhando, vai, foi, aí desce aí o Rafael Paz, na calma, o Boi fez a volta, vai, aí o senador Felipe Nunes, vai pra faixa, desce lá, acredita, ele trava no tiro, do Boi, pesou no braço, o Boi já está agarrado, aí no pneu da bola, vamos lá, o Fissão, o Fissão já está agarrado, no pneu de, vai, aí desce, ele trabalhando, vai, ele faz a volta, equipe do Truco Sargal, o Boi na contramão, o Boi escapando, vai, 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 escapando, vai, se tiro, vai passando, Rafael, a dupla é caldura, ele está brincando, o Rafael, o escapando, o Rafael, vamos lá, vamos lá, agora Tyron, ele tem que passar, vai, 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 vai. E naquela hora a nossa música tocou Eu bebi, chorei Quando tocou aquela moda lourdei Bebi, chorei Tocar de...